A publicação analisa o consumo e a oferta do gás em nosso país, destacando o marco que foi a inauguração do gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol, que ainda falávamos numa parte ao senador Sérgio, ainda há pouco, das bondades que o Brasil tem feito com a Bolívia e o Paraguai. Esse suprimento permitiu a difusão do gás boliviano em mercados mais distantes da produção nacional, especialmente a região sul. Responsável por um terço do consumo nacional de energia e tendo no gás natural 10% de sua matriz energética, o setor industrial tem motivos de sobra para se preocupar com a disponibilidade presente e futura deste produto. Essa preocupação afeta especialmente os segmentos da indústria química e petroquímica, que consome 25% do nosso gás natural e não apenas como combustível, mas também como matéria prima. Entretanto, o gás é fundamental também em outros setores, que juntos respondem por 50% do consumo industrial. Os segmentos de cerâmica, de ferro-guza e aço, de não-ferrosos e outros metais, de papel e celulose e de alimentos e bebidas. A CNI estima, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que no mais longo prazo, após 2020, o pré-sal também terá importância significativa na oferta de gás, possibilitando que o Brasil, de país importador, passe a ser exportador do gás natural. Para otimizar as possibilidades presentes e o potencial de longo prazo, a entidade propõe uma agenda para o desenvolvimento de uma indústria de gás natural em nosso país, que contemple a solução de problemas na inter-relação com o setor elétrico, a construção de novos gasodutos para eliminar gargalos e interiorizar o consumo, a adoção de incentivos para ampliar o uso do gás natural em processo de cogeração industrial e comercial, a intensificação do uso do gás natural veicular, o GNV, com foco nas grandes cidades e o desenvolvimento de toda a cadeia do metano como uso químico no Brasil, substituindo grande parte da importação atual de amônia, ureia, metanol e outros derivados de metano, de forma a criar uma indústria sólida e competitiva em nosso país.